Fala galera, beleza? Muito gol aqui e vamos para mais uma comédia, né? Eu não sei se esse vídeo aqui vai sair antes ou depois do Sposed que a gente fez ontem nele, deu quase 20 minutos de vídeo. Foi um mega blaster Sposed nesse otarizinho, nessa frutinha de ferro, né? E, bom, ele fez um vídeo, olha só. Grupo da PSN só stop cometendo crime contra crianças, tá? Olha só, olha o nível, tá? Eu entrei para ver, nossa, a gente deve ter feito uma trucidade lá, né? Quando eu fui ver, fui ver um post que a gente mesmo aprovou ontem, tá? Que era um rapaz que publicou lá assim. Esse é o nível dos seguidores da Xbox no grau, como o Sposed tá vendo aí na tela, né? Nenhum momento foi zoado. Nenhum momento a aparência desse rapaz foi zoada. A cor do... sei lá, eu, entendeu? O que foi dito aqui pelo meu irmão foi o seguinte. Velberã é você quando pequeno? Porque o grisinho parece o Velberã. Não tem, entendeu? Ele parece... Nenhum... nada disso é crime, seu doente mental. Isso não é crime, seu maconheiro. Seu drogadão. É, tu deve fumar maconha pra caralho. Marmanjo, mangolão barbado, né? Utilizando a lei a teu favor, né? Tá modelando a lei, né? Do jeitinho que tu quer. E olha bem ali, ó. O que o Ryan Soares falou. Ó, esse deve ser um dos kids que vem falar mito bacon e mito gluten. Mas a criança não deve se olhar no próprio espelho. Ó, entendeu? Engraçado. Aí os caras que nos chamam de mito gordo, de gordão, de pudim de banha. Do tipo que não fala, ninguém fala daí. E aí os caras acham ruim daí. Aí pode ser dito da gente, mas ele não pode falar. Isso não é crime. Isso não é crime, entendeu? Isso não é crime. Não é nada dirigido à pessoa, à criança ali, entendeu? Aí o cara que vem dizer... Ai, meu Deus do céu. Olha o crime. Ai, abre o olho, viu? Ai, a casa caiu. A casa caiu aonde, meu irmão? A casa caiu aonde, seu mangolão? O maconheiro. Hein, maconheirão? Aonde que a casa caiu, seu doente? A única coisa que tá acontecendo aqui é que tu tá usando o nome, o nosso nome. O nosso nome é muito pesquisado. E tu quer aproveitar, né? Então eu peço agora, galera. Ele quer ver, então vai lá. Podem ir lá no... Olha, agora lá. Dê dislike no vídeo e denuncie o vídeo. Porque esse cara merece o que ele tá mentindo sobre a gente. Entendeu? Tá mentindo. Ó, e o cara ali, ó. Essas crianças que pegam dinheiro dos pais para doar para o Tiff. Então, a gente tá falando que olha o nível das crianças. O Tiff só tem seguidor que criança é quem ele consegue enrolar. Isso não é crime, seu doente. Seu doente. Isso não é crime, mangolão. Seu mangolão. Tem 30 anos nas costas, barbado e uma voz de criança. E o cérebro de criança. É uma frutinha de ferro mesmo. Frutinha de ferro. Tu não tem vergonha nessa tua cara, né? O seu otário. Mentiroso. Manipulador. Vai colocando lei na descrição do vídeo. Ó, e o cara. Então faz o seguinte. Pega as duas crianças ali e vai lá processar. Fodelão. Fodelão. Ainda não tem um canal que nos desmascarou. A casa caiu é o meu pau que caiu em cima de ti. O seu otário. Onde é que tu nos desmascarou? Cadê o crime que a gente cometeu? Isso não é crime. Isso não é crime. Começar não foi nós que postemos. Tá? Começar não foi nós. Segundo, se fosse nós ainda não seria crime. E aí, o seu mentiroso. Todas aquelas pessoas que estão naquele canal lá são pessoas que nos odeiam, tá? Que mentem sobre a gente, tá? Aquelas pessoas são todas a castrata que sobrou do Tiff e que nos odeiam. Que nos chamam de bola. Pode ver os comentários do teu vídeo. Meitou bola, meitou glúten, né? Os ladrões do YouTube, a quadrilha. Ah, ô. Faça-me o favor. Pelo amor de Deus. E o mais engraçado aqui é esse corno desse Rodrigo aqui, que é o frutinho de ferro infiltrado, né? Tendo a intenção ou não, a postagem, o objetivo foi humilhar e denegrir. É crime. Quem? Quem disse que foi coisa de humilhar? Quem disse, ô, seu filho da puta. O seu lixo. O seu retardado. Meu Deus, que doença. Olha só. Aí, olha aqui. Aí o cara botou, eu só coloquei que são seguidores da Mil Graus. Aí o cara, para a justiça não importa o credo. Cor e religião. Seguidores da Xbox Mil Graus não fazem de você ter mais ou menos direitos que eles. Isso já passou do limite. Olha só. Aí o cara, ele, crime é você falar um monte de merda aqui. Olha só isso. Que um crime, velho. Cor e religião, da onde? Da onde, cara? Da onde? Quem falou da cor? Quem falou do cara ali, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, velho. Que doença. Que doença. Esses caras são doente. São doente. Eles têm problema mental, tá? Fugiram de um manicômio. Eu acho, não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas eles têm problemas, tá? Eu peço que se tratem logo. E é o seguinte. A gente está precisando registrar o nome PC no seu stop como uma marca. Aí vai acabar essa palestrada. Quem usar o nosso nome se fudeu. É. Então, só pra avisar aí. Temos em processo de registrar o nome PC no seu stop. Aí eu quero ver daí. Utilizou o nome par. Tomou no cu. Strike na veia. Entendeu? Tá mentindo sobre a gente. Tá? Então eu peço que denunciem o vídeo lá. Comentem lá. Sei lá. De deslike. Não sei o que se foda. Tá? Esse cara tá mentindo sobre a gente. Esse otário de bosta. Tchau. 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 Tchau.